É a primeira vez desde o início da pandemia que a Agência Nacional de Energia Elétrica decide acionar uma bandeira tarifária. E vamos direto para a vermelha. Durante todo o mês de dezembro, a energia vai ter uma cobrança de R$ 6,24 a mais a cada 100 kWh consumidos. Parece pouco, mas pode impactar no orçamento de uma família. Uma família média que gasta 300 kWh vai ter quase R$ 20,00 de aumento no seu orçamento mensal. Alia-se isso ao aumento nos custos da alimentação, arroz, feijão, óleo de soja, tudo isso que aumentou. Então nós temos aí uma pressão inflacionária sobre as pessoas que ganham menos. O empresário e também diretor da CDL, Enival Eric, analisa os impactos da tarifa mais cara para os comerciantes. A conta dele fica em torno de R$ 6,00 por mês e o empresário já faz as contas. A de dezembro poderá chegar a R$ 9,00. Tudo aqui na loja já subiu um pouco e no comércio varejista os produtos também devem aumentar. A primeira solução é repassar o preço para a mercadoria. Não tem como, o consumidor vai pagar o pato. Não tem como você dar a mercadoria de graça. Você vai ter que subir o que subiu de energia, mais o que já subiu na mercadoria mesmo, que já subiu muito, e repassar para o consumidor. Com certeza será um Natal magro, um Natal difícil, porque o lojista já vem atravessando uma dificuldade muito grande e chega agora e ainda pega mais um pepino desse na mão. A bandeira tarifária vermelha já está em vigor e é que tem o maior custo por 100 kW consumidos. Isso significa que a conta de energia vai ficar mais salgada a partir de agora. E não são somente as pequenas e médias empresas que vão ser afetadas com essa tarifa, não. As grandes indústrias instaladas em Goiás também vão sentir o impacto da energia mais cara. Vai acabar se traduzindo em aumento no preço final para o mercado consumidor. E o grande problema é esse. Se o mercado consumidor absorver esse aumento de preço, a indústria continua crescendo e continua se expandindo. Agora, se não absorver, vai dar uma paradinha no setor industrial.